Seis horas e quatorze minutos, estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias pela sua TV em Tempo, SBT Amazonas. Hoje é 15 de outubro, dia dos professores. Nossos repórteres contam pra gente a história de uma moça que tomou os pais como exemplo e decidiu ser multiplicadora de conhecimentos. Ela segue carreira nas salas de aula, vamos ver? Os pais ainda estão entre as maiores influências na vida dos filhos quando o assunto é carreira profissional. Os pais da Raíza nem precisaram falar, se tornaram espelho para que ela se tornasse professora. Eles começaram a carreira na cidade natal em Novo Aripuanã. Vieram para Manaus com os filhos em 1998, época em que investiram mais ainda nos estudos. O ensino médio nós tínhamos que fazer o pedagógico na época. E aí eu prosseguei. Gostei, fiquei e permaneci até hoje. Sempre quis ser professora. Sempre pensei em ser professora. O prazer de ensinar acabou sendo maior que as dificuldades. Ser professor não é tarefa fácil. Não há uma valorização do profissional. Nós somos a classe talvez mais desvalorizada enquanto profissionais. Os problemas psicológicos também afetam esses profissionais. No Amazonas, de janeiro a junho, 373 professores da rede municipal de ensino foram afastados por transtornos mentais e comportamentais. Já na rede estadual, mais de 250 professores já foram encaminhados para o atendimento especializado desde 2018. Estresse pela jornada dupla ou tripla, baixo salário, violência em sala de aula e assédio moral estão entre os motivos mais comuns. Mesmo sabendo de tudo isso, Raiza não quis mudar de ideia. Todos os dias sai de casa logo pela manhã para cumprir a jornada. Ela é professora de ciências em uma unidade de tempo integral da rede estadual. A escola é a segunda casa. Dentro da sala de aula, a energia é renovada. E para ela, as dificuldades são detalhes que podem ser ajustados. Em alguns momentos, a profissão é desgastante. Muitos professores sacrificam até o domingo de folga para corrigir provas ou trabalhos. Mas a missão de ensinar continua sendo prazerosa para muitos professores. Porque eles se tornam basicamente os nossos filhos, né? Porque eles passam o dia inteiro aqui, a escola de tempo integral, então eles passam o dia inteiro com a gente. Eles se tornam realmente parte da nossa família. Então, eu acho que a profissão do professor é justamente isso. Não é só cansaço. É a gente saber que a gente tem um trabalho enorme, né? Com o ser humano. Que é realmente ajudar esse ser humano a se tornar um adulto, uma pessoa melhor. Numa sociedade cada vez mais acelerada e exigente, os desafios da atualidade exigem educadores competentes, criativos e ousados em um mundo em constante transformação. E é na sala de aula que vemos o resultado dessa paixão. Ela é uma professora incrível. Ela explica muito bem. E além de explicar a gente sobre os assuntos e tudo mais, ela é uma amiga pra gente. Ela sempre ajuda a gente em tudo. Ela dá conselho. Ela é uma segunda mãe pra gente. Que profissão linda é essa de professor, né? São eles que nos formam, que são eles que formam a nossa conduta. E se o desafio já é grande aqui na capital, imagine você no interior do estado. Hoje eu converso com a superintendente de desenvolvimento sustentável da FAES, Valcleia Solidade. Muito bom dia, superintendente. Muito obrigada pela sua presença aqui no 6 Horas Notícias. E são muitos os projetos da FAES pra levar a educação nos lugares mais distantes do nosso estado. Quase 600 comunidades ribeirinhas são atendidas, não é verdade? É verdade. Bom dia, nós é que agradecemos a oportunidade, um dia tão especial como hoje, que é o dia dos professores falarem de educação, que é um grande desafio não só no nosso estado, mas no Brasil como um todo. A Fundação Amazona Sustentável faz um trabalho diferenciado, voltado pra educação, porque a gente sempre pensou, como instituição, que a gente precisa levar a educação voltada pra realidade do ribeirinho. Então isso já é um grande desafio. E nesses 11 anos que a Fundação desenvolve esse trabalho em 16 unidades de conservação em mais de 580 comunidades, nós procuramos inicialmente desenvolver trabalhos voltados pra realidade local. Então nós temos 6 núcleos de conservação e sustentabilidade, que são espaços construídos. E que é uma parceria com a SEDUC, onde a SEDUC entra com a educação formal e a Fundação com os projetos complementares, no contraturno. Então a gente tem ações voltadas pra o repórter da floresta, educomunicação, prática agroecológica, empreendedorismo. Então é um misto de educação formal, mas com educação complementar, mas com foco voltado pra realidade das comunidades. Superintendente, a gente vê nesse momento imagens das ações no interior do estado. A gente viu aí as crianças saem da sala de aula, vão pra floresta, né? Utilizam as tecnologias também, a gente viu ali o uso de computadores ali. Então é uma educação de fato diferenciada, que não envolve como nós conversávamos aqui nos bastidores apenas as crianças, mas as pessoas da terceira idade, porque nunca é tarde pra aprender. A questão da cultura, ela tem que estar sempre presente e permanente, né? Então a gente percebe que, infelizmente, a questão cultural vem se perdendo um pouco. E a gente tem incentivado essa tradição, trazer o conhecimento das pessoas mais adultas para os jovens e adolescentes, manter atividades tradicionais, como a atividade voltada pra questão do artesanato, a atividade voltada pra produção de barros. Então a gente une educação com tradição, com questão vocacional daquele espaço. E nós vamos desde a primeira infância com atividade educativa até a terceira idade, que nós chamamos de TI. A logística não deve ser nada fácil, né? Pra chegar a essas comunidades, pra levar educação a essas comunidades, uma educação sustentável também, né? Que é o foco da Fundação Amazônia Sustentável. Exatamente. O que a gente quer fazer do interior é que as pessoas que vivam e que vivem nesse ambiente, eles possam viver de forma sustentável, olhando pro seu ecossistema, pra sua biodiversidade, e fazer com que esse espaço possa continuar sendo o espaço de educação, de trabalho, e que eles permaneçam nesse ambiente. A logística é um grande desafio. Então, não é barato fazer logística no interior do Amazonas, a gente sabe disso. Mas o interessante e inovador do trabalho que a FAS vem realizando é que em 2014, pela primeira vez, em parceria com o CETAM, a gente desenvolveu o primeiro curso pós-técnico de produção sustentável. E o resultado desse curso era que os alunos, ao invés de apresentar um TCC ou um trabalho, eles fizeram planos de negócios, voltado para o óleo, voltado para o açaí, que são culturas e tradições daquela região. Então, esse é o desafio e esse é o diferencial. E este ano, em parceria com o E.A., é inédito, no Amazonas, quiçá no Brasil inteiro, é a primeira turma de professores ribeirinhos, de nível superior, que estão estudando numa comunidade, dentro de uma unidade de conservação. Que coisa boa. A FAS leva a educação sem que eles percam as suas raízes, e ainda gerando emprego e renda com sustentabilidade, preservando a nossa floresta, que é o foco da FAS, não é isso? Exatamente. Não só a gente costuma falar que a FAS tem como seu eslogo fazer a floresta valer mais do que derrubada, mas nós sabemos que as florestas são as pessoas. Então, se a gente não fortalecer as pessoas, se não empoderarmos essas pessoas, se não fazemos com que elas vejam que aquele ambiente, elas são pertencentes daquilo, de nada vai pensar em sustentabilidade. Então, esse é o desafio, um desafio gostoso que a gente vem realizando com muito carinho nos 12 anos, quase 12 anos da FAS, e é muito especial esse projeto que a gente desenvolve. Superintendente, muito obrigada pela sua participação hoje. Parabéns pelo trabalho da Fundação Amazona Sustentável, que leva a educação aos nossos ribeirinhos em todo o Amazonas, e parabéns também aos professores em todo o nosso estado, os professores de comunidades ribeirinhas, os professores que alfabetizam pessoas na terceira idade, os professores que vivem no dia a dia muitos desafios. Muito obrigada pela sua participação. Nós é que agradecemos, e o dia especial como hoje, nosso agradecimento como faz, vai ao nosso superintendente, professor Vigílio, que é também um grande desbravador e um grande sonhador com relação à educação, e ele sempre fala que os iguais devem ser tratados de formas iguais e diferentes de forma especial. Então é isso que a FAI realiza, trata as comunidades de forma especial, porque acredita na sua potencialidade, e esse é o legado que a Fundação quer deixar, fazer com que as comunidades continuem firmes no seu propósito, mas vivendo com a melhor qualidade de vida. Muito obrigada mais uma vez. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, o Cintean, realiza aí um ato público hoje, a partir das 8 horas da manhã, em frente à sede do governo, para protestar contra a mudança na data de pagamento do salário dos servidores públicos estaduais. Na semana passada, o governador Wilson Lima anunciou que o salário de novembro será pago nos dias 3 e 4 de dezembro, e o salário de dezembro, nos dias 3 e 4 de janeiro. Essa medida, infelizmente, desagradou a categoria, que, portanto, como eu disse, começa um protesto logo mais às 8 horas da manhã, aqui na nossa capital. E a gente fala de um caso de violência, uma mulher foi presa depois de esfaquear uma outra. Esse caso foi na Zona Oeste de Manaus. O motivo da briga, pasme, teria sido uma rixa em uma rede social. Uma história que começou depois de uma discussão em uma rede social. Adriele Pereira Pinheiro, de 20 anos, foi presa nesta segunda-feira, no bairro São Raimundo, na região oeste de Manaus. Ela esfaqueou a estudante Marina Saraiva Calil, de 18 anos, depois de cumprir uma ameaça que fez em um site na internet. Eu peguei e abri o Facebook da minha irmã, que estava aberto no meu celular, e vi as ameaças das duas, uma ameaçando a outra. Não era só a menina, era a minha irmã também. Depois de esfaqueada, a jovem ainda ficou por pelo menos duas horas perdendo sangue em casa. Só após a irmã dela ver a gravidade do ferimento, é que a polícia e o SAMU foram acionados. A jovem foi levada até o hospital 28 de agosto, onde passou por cirurgia e segue internada. A facada que atingiu o abdômen da vítima perfurou também a bexiga dela. Ela confessou a autoria, mas disse que se sentiu ameaçada, porque a vítima fez um movimento brusco, sinalizando que iria ofender contra a sua integridade física. Ela teve uma reação, segundo ela, a esse fato. Segundo a família, Marina é usuária de drogas e já foi amiga de Adriele no passado. De uns tempos para cá, as duas já discutiram várias vezes nas redes sociais. A briga delas é por causa de uma amiga que elas têm e por causa de fofoca. E aí aconteceu isso. Aí eu falei para ela, na gorinha, bater de frente com ela, precisava vocês fazerem isso, precisava só vocês brigarem. E aconteceu isso que aconteceu com ela. E a minha irmã está num estado pior. Primeiramente, a gente está flagranteando pelo crime de homicídio tentado, porque a vítima ainda está hospitalizada, mas claro que se houver um final, infelizmente, triste, mais grave, isso pode ser mudado pelo indiciamento para o homicídio consumado. Aí ficará à disposição da justiça. Isso é falta de ocupação, né? Se tivesse com o que se ocupar, não estavam brigando nas redes sociais e ainda indo passar vergonha parar na delegacia. Que coisa, hein? Mais de 50 municípios do Amazonas podem ter as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas aqui do Estado. O motivo é a falta de transparência nos gastos públicos. Conforme dados do Ministério Público de Contas do Estado, mais da metade dos municípios do Amazonas não estão prestando contas como deveriam. E no portal da transparência não é difícil encontrar essas irregularidades. Dentro do julgamento das contas anuais, em função desse portal não bem atualizado, ele pode ter suas contas consideradas irregulares. Um exemplo é o município de Lábrea. Na primeira pesquisa divulgada este ano, ficou em último lugar no ranking, porque não prestou nenhuma conta no portal. A população fica prejudicada porque não pode acompanhar como são gastos milhões de reais. Para alguns, a prestação de contas é uma obrigação que esses parlamentares devem cumprir sem falhas e que a falta de compromisso é um desrespeito com a população. Eles têm que prestar conta para a gente porque é o nosso dinheiro que está indo para a mão deles. Várias coisas precisam do dinheiro público e a gente não vê onde está. Faz uma rua aqui, tampa um buraco ali, mas realmente o que eles fazem com o nosso dinheiro nós não sabemos. 52 prefeituras não estão cumprindo com os critérios estabelecidos pela lei. Apenas 3% dos municípios estão dentro da média estabelecida e 13% estão em situação mediana. Ou seja, 84% dos municípios do estado do Amazonas estão com deficiência na transparência, que correm o risco de terem as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. As prefeituras precisam ajustar as prestações deste ano até março de 2020. As que estiverem irregulares vão passar por julgamento no Tribunal de Contas e o responsável pelo município pode ficar inelegível. Qual é a Manaus que você quer para o futuro, hein? Nossos telespectadores continuam mandando os vídeos. Vamos ver? A Manaus do meu futuro é uma Manaus com mais infraestrutura e preparo para o cidadão manauara. Você aí de casa também pode mandar seu vídeo para a gente, o WhatsApp está na sua tela é o 993276649 faz um vídeo selfie assim, ó horizontal dizendo a Manaus que eu quero para o meu futuro é uma Manaus com um salário digno para os nossos professores. Pronto, eu envio para o nosso WhatsApp e aí a gente vai mostrar aqui ao vivo no Seis Horas Notícias até o dia 24 de outubro que é quando Manaus completa 350 anos de existência. Você vai ver a seguir Pistoleiro tenta cometer ataque na Praça 14 bairro da Zona Sul de Manaus. Ele acabou preso. Agora são 6 horas e 29 minutos. A gente volta em instantes. Pistoleiro tenta cometer ataque A gente volta em instantes. 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 A gente volta em instantes.